Algum tempo atrás eu fui no sítio que era próximo da minha casa e lá tinha uns pés de coco, muito coco seco tinha lá. Eu fui, já que eu não sabia subir em pé de coco, joguei algumas pedras e consegui derrubar quatro cocos. Peguei esse coco, fui para casa, chegando em casa ralei, tinha dois quilos de açúcar, peguei um quilo de açúcar e fiz cocada. Minha mãe me ajudou na época e peguei umas vasilhas em casa e coloquei as cocadas e saí de casa em casa, saí na rua. E eu me deparei numa rua que eu estava indo, vendendo, eu me deparei que vi uns colegas meus com as meninas do colégio. E na hora eu fiquei assim parado pensando em alguma coisa para me esconder. Eu vi uma casa, entrei na casa e me escondi e esperei eles passarem para depois eu continuar vendendo. Porque eu tinha medo de chegar no colégio e sofrer bullying, né? E eles me chamaram de, ah, o menino da cocada, ela estava vendendo cocada. Eu tinha esse medo. E até que chegou, eu passei vários e vários dias assim, toda vez que eu não vi um colega, vi alguém que eu conhecia, eu me escondia, esperava aquela pessoa passar para depois continuar vendendo cocada. E eu passei vários dias assim, com esse medo. Até que um dia, né, eu ouvi alguém falando que se você quer vencer, se você quer alcançar os seus objetivos, você tem que vencer o medo. E no outro dia, nessa mesma rua, as mesmas pessoas vieram e eu fiquei com aquilo na cabeça, né? Poxa, tem que vencer o medo, tem que vencer o medo, tem que vencer o medo. Eu, sabe de uma coisa? Eu vou para cima. Pronto. Quando eles vieram nessa rua aí, eu fui diante deles. E ali eu ofereci para todo mundo, os meninos, as meninas que estavam ali, mesmo com medo, eu estava oferecendo as cocadas ali. E ali eu consegui vender entre, se eu não me engano, foi seis cocadas. Quer dizer, se eu deixasse eles passarem com medo de oferecer as cocadas, então eu não ia vender nenhuma. Mas mesmo assim, eu ofereci, né, vendi seis cocadas e ganhei dinheiro aí. E chegando no colégio, não sofri bullying, né? Ninguém ficou me chamando e me dar cocada porque esse era o meu medo, sofrer bullying no colégio. E o que é que eu quero trazer com isso? Eu quero trazer com isso o seguinte, que tem pessoas que ela não vem, ela não vence, ela não consegue progredir na vida dela. Ela não consegue vender na rua, ela não consegue ganhar dinheiro, ela não consegue as coisas que ela quer por causa que ela tem medo. Ou ela tem medo de sair do seu trabalho, da área de conforto dela, do seu trabalho que traz conforto, pra abrir o negócio. Ou ela tem medo de não dar certo. Ou ela tem medo de, talvez, ela tem medo de sair na rua, de sofrer, igual eu pensava também, de sofrer bullying. Sei lá, eu não sei qual é o seu medo, né? Então, gente, isso é uma coisa que tá na nossa mente. Se nós vencermos esse medo, pode ter certeza que as coisas começam a dar certo, as coisas começam a andar, as coisas começam a progredir. E eu, a partir daí, eu comecei a ver que, tipo, tudo tá aqui, ó. Tudo tá na nossa mente. Se nós ficar com medo de partir pra cima, as coisas vão faltar. Vai faltar comida, vai faltar o que calçar, vai faltar roupa. Você quer ter algo melhor, vai faltar por causa de quê? Por causa que você tem medo de partir pra cima, de enfrentar aquilo. Então, se você vencer esse medo, mesmo com medo, você partir pra cima, assim como eu fiz na época e continuo fazendo. Se você partir pra cima, mesmo com medo, você vai ver que você vai conseguir vencer esse medo. E você vai ver que isso tudo é ilusão. Que esse medo, gente, esse medo é o próprio diabo que coloca na mente das pessoas pra que ela não venha vencer, pra que elas venham ficar com a vida travada. Porque o que trava a pessoa é o medo. Pode observar, quando você passa, você tá passando na rua e, de repente, vem uma moto, um carro e já tá bem em cima, o medo é tão forte que bate na gente que a gente fica parado, né? A gente não dá um pulo pra... dá um mergulho, um pulo pro lado. A gente não faz nada, a gente fica parado, travado ali. E se aquele carro não desviar, a gente vai acabar sendo atropelado. Assim é na nossa vida. Quanto mais a gente tem medo das coisas, a gente fica com a vida travada, aquela vida parada, aquela vida que não desenvolve. Então, vença o medo e comece a ver as coisas andarem, comece a ver as coisas desenvolverem. Beleza? Então, espero que esse vídeo, essa mensagem tenha sido uma chave pra abrir o seu entendimento e pra que você venha vencer os medos. Escreve aqui no comentário qual é o medo que você tinha e você enfrentou e você viu que não era aquilo que você pensava e hoje você tá vencendo. E talvez um medo que você tenha e eu posso também comentar alguma coisa aqui nos comentários e te ajudar. Beleza? Então, espero que você tenha gostado do vídeo. Vira essa chave aí do medo, tá? Tira esse medo e que você vai ver as coisas abrirem, as portas se abrirem pra você. As oportunidades chegarem. Beleza? Então, deixa o like, se inscreve no canal e até o próximo vídeo. Fui! E aí